Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Farol Shop. E aqui na Farol Shop eles possuem diversos produtos de alta qualidade, como aqueles Dragon Shoots que vocês tanto conhecem. E também está com uma promoção incrível de frete gats para carta registrada nas compras acima de 200 reais. E olha só o tanto de edição que eles têm para vocês poderem escolher as suas singles, né? Então aproveite, pois tem muita carta lá na loja da Farol Shop. E utilizando o seu cupom Guma, você ganha 5% em toda a sua compra, certo? Então aproveite aí essas promoções, os links estão aí na descrição do vídeo. Fala pessoal, hoje nós vamos jogar uma partida The Modern. E não é nenhum deck tier 1 do Modern, é um deck meio que budget. Eu fiz alguns ajustes. Este aqui é um deck chamado Zero the Mental. Era da época de Companions, né? Talvez ele ficou ainda mais fraco por causa disso. Que é esse cara aqui, vai um no main e um no side. Este aqui é um dos poucos Companions que dá para usar no main e no side. que ele tem a habilidade de cada permanente. Na verdade, para ele ser o seu Companion, né? Tem um aqui. Pera aí, eu estou... Não está certo, pera aí. Aqui e aqui. Pronto, agora está. Ele é o Companion, mas também dá para botar no main. Então, todas as cartas de permanente do seu deck têm que ter uma habilidade ativada. Ou seja, o Lanuaro tem uma habilidade ativada. Por exemplo, se eu botar um encantamento, por exemplo. Esse encantamento é uma permanente, mas ele não tem... Esse aqui, por exemplo, não tem nenhuma habilidade ativada. Então, geralmente equipamentos têm habilidade ativada. Então, o nosso deck vai ter um pouco mais de equipamentos. Não era focado em equipamentos do nosso deck. Ele usava essa carta aqui. Que o combo do deck é basicamente você ter esse Mental aqui. Esse Mental tem 3, desvira a criatura equipada. E dá mais 2, mais 2 para a criatura. Ou seja, você tendo um bicho, por exemplo, que adicione 3 manas genéricas. Você teria como ficar adicionando mana. Por exemplo, um Lanuar de 3 manas. Vira, adiciona 3, desvira por 3 manas. Fica fazendo isso infinito. Você tem um bicho infinito barra infinito, certo? Mas não dá para fazer isso com um Lanuar. Mas com o Osirda na mesa, você consegue fazer isso porque você tem as habilidades ativadas que custam 2 a menos. Ou seja, você faz o Lanuar equipado aqui. Ele vai só custar 1 para desvirar e ganhar mais 2, mais 2. Então, basicamente, o combo é isso. Mas esse equipamento e qualquer bicho, qualquer dork, você tem mana infinita. Então, ia 4 disso aqui para buscar o Mental, que é um equipamento. Isso aqui busca Aura também. Só que isso aqui é uma versão piorada dessa carta, Spell Shaper's Gift. Que eu até pensei em usar. Só que daí eu pensei, pô, 2 manas, eu posso botar, então, já a Stoneforge. A Stoneforge tem uma habilidade ativada. Então, não trava o meu Osirda. Show. Mas, se ela está no deck, por que não colocar, então, já uma battery school, que já é bom contra o Burn? Daí eu já pensei em colocar as outras duas espadas, que são clássicas de se utilizar com a Stoneforge. Claro que no Legacy seria a GT, no lugar disso aqui, mas a espada de Fist of the Family é muito boa, porque ela tem as duas proteções preto e verde. Então, a gente tem 4 proteções aqui, só não tem a proteção contra o branco, mas não tem problema. E daí, então, eu deixei 2 Spell Shaper's Gift. A gente tem 6 maneiras de buscar equipamentos. Eu tirei um desse, porque daí o foco não precisa ser só no combo. Porque com mana infinita, você consegue, daí, sei lá, fazer uma balista infinitamente dando dano. Mas, assim, você consegue ter um deck mais resiliente, digamos assim. Também tem como fazer bastante mana com a Lainline of Abundance. Se tiver, acho que 2 dela na mão inicial, que seria muita sorte. Os seus lanuares adicionariam 3, daí comba sem ter que precisar da Zirda. Mas, talvez essa carta aqui não precise tanto, já que a gente pode fazer a versão mais mid. Mas, eu vou manter essa carta aqui, porque ela é boa, que eu dei, pelo menos, ela acelera demais o nosso deck. Beleza? É, eu acho que é mais ou menos isso. No side, eu pensei em botar Lainlines of the Void no lugar da Stormod Crypt, mas só que, daí, as Lainlines não tem habilidade ativada. Então, se eu botar elas no main deck, o Zirda já não pode ser mais o nosso companion. Então, isso é a única coisa que tem que ficar ligado, né? Tem que botar coisas que tenham criaturas, na verdade, permanentes. Tem habilidade ativada. O Paradise Ruid, no início, eu não tinha me ligado, mas ele é fundamental. Eu tinha colocado um outro bicho, que era estilo esse, que adiciona duas manas, se tiver um criatura de poder 4, né? Um elementalzinho. Quer dizer, se tiver 4 criaturas. Só que esse cara aqui tem Rexproof, então, se ele estiver na mesa, a gente consegue combar livremente, porque a habilidade de desvirar, a gente não passa prioridade, né? Quer dizer, o custo desse aqui é desvirar e pagar 3. Então, ele já vai estar com Rexproof, né? Então, esse cara aqui... Mas, só que como ele é duas manas, eu preferi deixar só 3. Certo? Porque eu acho que vale mais a pena a gente acelerar o máximo possível. Então, temos... Ou eu posso ter, na real, eu acho que vale mais a pena fazer assim, 4 dele, pra gente ter um cara... Porque a gente já tem 10 criaturas de drop 1, né? Eu acho que já, na real, já tá legal. Então, é isso. Vamos testar esse deck. Se for uma porcaria, foi. Mas eu acho que ele vai ser divertido. É uma coisa diferente, né? Tipo, o meu canal não é focado em Modern, mas... Mas eu acho que esse deck aqui... Eu já cheguei a jogar algumas partidinhas na época que dava pra usar Companion. Era bem mais rápido, né? Do que o que a gente vai fazer hoje, mas não tem problema. Beleza, vamos ver então como o nosso deck vai se comportar. E ele tava totalmente focado no combo. Talvez, como agora ele tá mais lento, já que a gente tem que pagar 3 pra buscar o Zirda, né? De fora. Eu não sei se isso aí é uma habilidade ativada que, de repente, eu posso... Se eu tiver um Zirda do main deck na mesa, eu posso pagar só um pra voltar ou... Esse aí eu quero testar. Ok, nós temos o nosso Companion. Está válido. Ok. É, esse cara... Talvez eu... Porque esse cara adiciona mais mana, mas ele é 2, mano. Mas talvez no Modern a gente precise ter sempre Drops 1 frequente, né? Tá, eu vou equipar isso aqui. O único Drop 1 que a gente tem é esse aqui, né? Vou fazer buscando já a peça do combo. Ok, Arborel. Se for um LD, eu já me ferrei. É, Fetch buscando choque eu acho que é o melhor. Então vamos buscar já a peça do combo. Posso buscar também a espada... É, eu vou pro combo, né? Não acho que a gente vai ter muito tempo. Se for o LD, né? A gente não vai ter tanto tempo. Mas faz... Ele pode fazer Floresta, Topis Pro aqui. Já tem 4 humanas e LD. Acho que... Tudo bem que a gente tem Lens, né? Mas a gente vai ficar atrasado. Uhum. Vish. Ok. Ok. Temos um Clock. Manoar chegou um pouquinho atrasado pra festa. Ele deve ter Blood Moon também. Então eu acho que eu vou buscar uma básica. Além de não perder tanta vida. Desta vez vai ser a Druid. É, e com ela, na real, dá pra combar... Não lembro se dá... Porque, por exemplo, tu bota o marcador... Você consegue fazer 3 manas facilmente? Não lembro. Porque como ganha mais 2, mais 2, de repente dá pra ficar fazendo infinitas vezes. Mas eu acho que não. Nossa. Tô no 3, eu acho que é GG, né? Não, se bem que... Vamos lá, vamos ver. Por que que eu busquei isso? Eu tinha uma dessa na mão. Caramba, eu tô cego. Eu acho que... Tô precisando de óculos. Eu tinha uma dessa já. Ou eu comprei. Eu não... Não, eu comprei o Llanuar. Ah, não. Eu acho que... Eu comprei Lend Llanuar, eu acho. Eu tô bêbado. Tô bêbado. Eu tô com quase vida, mano. Por que que eu tô... Tá, eu ia perder igual. Não importa a espada que eu pegasse. Mas se eu... Se tinha na minha mão, eu tava bêbado. Então, vou pegar a Burrentons. Ela tem Pro Red. E posso sacrificar ela pra prevenir o dano de uma fonte vermelha. Cara, não vai dar tempo de fazer nada. Eu nem encontrei ele. Deixa eu tirar uma Balícia, já que... Se a gente combar... Não, a Balícia até que é bom pra matar os bichinhos, né? Posso fazer... Talvez... Talvez o certo era fazer Balista e matar aquele... É... Nossa, eu fiz muito errado. Eu devia ter feito, talvez, Balista pra um que eu tinha. Matar aquele bichinho que acelerava todas as manas dele, né? Principalmente depois que ele já tinha o encantamento. Isso aí foi um erro grande também. Apesar de que eu ia morrer igual, mas era o certo a se fazer. Tá, vou tirar uma das peças do combo aqui, porque a gente tem bastante surge. Na Estão de Forte eu acho que é bom, porque se a gente botar ela na mesa e tem como botar uma Battle School... Tirar uma Layline... Tirar uma Layline... Eu não sei o que fazer... Nosso deck... Nosso deck vai ser pisoteado aqui... Tá... Mano é burrentão... Cara, é muito bom, porque daí a gente já protege a nossa Stone Forge... Mano é burrentão... Vai... Tá... Pelas outras... É, eu vou pegar a Battle School, mano. Battle School... Tipo, eu poderia bater... Se ele bloquear com a Arbor Elf, ele perde o ramp... Mas... Ele pode bloquear, às vezes ele faz montanha e mata a Missão de Forge, daí... Não é... Tipo, eu sei que ele vai rampar bastante, né, mas... Talvez com a Battle School e mais a Burrenton na mesa a gente consegue ficar batendo e ganhando 4. Ah... O Token da Battle School pode bloquear... Ah... Esse... Possível... Questing Beast... Tá... Ele veio com... Nos dois jogos... Mana Arbor Elf e Mana Utopia... Quatro Manas... Quatro Manas... Se for LD, eu ainda tenho mana branca com a Canopy... Quatro Manas... Questing Beast não tem o que fazer... Ok... Não, eu não vou fazer devoid de Druid, porque... Acelera e tal, mas eu prefiro botar a Battle School na mesa... Se ele fizer o Dragão e matar a Stone Forge, eu só... Resposta, boto a Battle School na mesa... Melhor agora que eu percebi, a gente não tem nenhum... Nossa, ele veio nos dois jogos igual... Tá bom... Ou eu posso sacrificar a Burrenton para deixar a Battle School... A Battle School... Não, a Stone Forge na mesa, caso eu compre outro equipamento... Não, acho que vale muito a pena... Acho que essa Burrenton vale mais a pena na mesa... Pera só... Vou botar na mesa já... Já bateu... Não deu alvo nenhum... Tá bom... Temos uma corrida... Teoricamente eu acho que estou ganhando... Porque o meu bicho tem Life Link... Mas vamos ver, né? Ó... Eu vou fazer para... Deixa eu ver mais... Que mais? Que outras criaturas a gente tem? Elf é uma boa... Elf é uma boa... Elf é uma boa... Mas o meu bichinho branco é o que mais eu vou usar, né? Wizard... Eu vou botar a espada aqui... E posso baixar esse... Eu vou botar a espada aqui... E posso baixar esse... Passa eu boto a espada de fogo e gelo... E aqui... Poderia fazer Devoted Druid... Mas... Se ele mata Devoted Druid... Eu... E mesmo que ele dê um LD... Tá em mim, ok... Teoricamente eu já estou com 12... Porque eu vou botar na mesa... Espada... Ou talvez, né? Sei lá... É, ele pode ter um Destroy Artefato... Que provavelmente se ele não entrou no G3... Ele vai entrar com o Destroy Artefato... É, não... A Pillied... Já é Destroy Artefato... Colotas... É, ele tem como fazer 3, mas... Desgira além de... Com o D2P Pro... Ele vai passar? Show... Espera... 6-6... Life Link... Vigilância... Pro Red... Pro Blue... Ele podia dar Champ Block no... Coisa, né? Mas... 6-6 de vida que ele vai ganhar... Postos Blessing... Artefato... Criatura que você controla... Ganha proteção contra... Contra... Artefatos... Ou... Eu acho que eu vou botar isso aqui... Porque... Pillage nos meus equipamentos... Eu já... Vou tirar uma Ley Line... Eu acho que as Ley Lines aqui não vão adiantar não... Faz meus bichos adicionarem mais mana... Mas não é o que eu quero... Veja... Letra Sclaim... Pra destruir... Utopia Sprawl... Né... Não vai... Apesar de que... Tô pensando, talvez eu tire um Umbra Mantle Não, eu quero deixar dois Porque às vezes sobra só a única opção De combar, né E agora é bem provável que ele Ah, a gente tem a balista, só isso que temos Pra matar o bichinho Umbra Mantle Beleza, é, agora ele começa Ele vai fazer Mana Elfinho Mana Utopia Mana Utopia, desvira na verdade Destrói meu land Tô no dois isso Eu não fiz o Zirda nenhuma vez Eu acho que não vai ter nenhum momento que eu vou combar O meu deck tá tipo um GW Stoneblade É, eu vou começar com Mana Bird Eu vou equipar, a gente tem esse cara aqui Que é muito bom contra ele Não fez nada Mana Bird Talvez a gente já vai ver um Raio na Bird Mas eu tô tranquilo No próximo turno a gente faz isso Que tem Hexproof Se bem que se eu usar ele perde, né Mas Tem Hexproof enquanto estiver desvirado Se eu falei que ele tem Hexproof É porque O que eu quis dizer é que ele é desvirado Uff É, isso não É, isso aí acabou comigo Mas Vamos lá, vamos lá É, tipo, se eu fizer a parada Eu vou ter que fazer Devoted de Druid É, o Rinning Six É uma Nem tinha lembrado dele No próximo turno talvez eu só busque o Zirda Passa a burrinha então Tá Ele vai fazer Outro Rinning Six Para matar o meu bicho Tipo Tá, né Perdeu um Rinning Six Para fazer isso De boas Mas talvez ele tenha Só isso de opção mesmo Como eu tô cheio de ramp Não é tão ruim pra mim Balista Tudo bem que eu não consigo fazer De agora Burrenton mais Buscar o Zirda, né Para 10 3-3, morre pra um raio Só que se eu tiver isso aqui na mesa Não morre pro raio Vou fazer isso Buscar uma planície Caso ele tenha Blood Moon Baixar a Avacin Ele mata Posso baixar a Avacin E ir para a Dois Druid Ele mata o Avacin E eu faço o Balista Depois pra Dois Dou um de dano aqui É a Bait A Bait A Bait E se ele não mata nada? Porque esse Rinning Six Vai limpar minha mesa depois E vai incomodar também, né Voltando no terreno Ele ignorou meu Avacin Pilgrim Então Queria comprar na real Stone Forge Ou um negócio de equipamento Ok Plots Não é um Planinauta Mas ele parece um Planinauta, né Tá Postos Blessings Não é ruim Aqui de repente Ele vai dar raio aqui É provável É Eu tenho Apostos Blessings Pra provir o meu Paradise Paradise Druid E eu consigo matar o Rinning Six Aí eu volto O Zirda É Acho que é o Esta é a play Bater aqui Ele já tem 4 manos Ele pode fazer No próximo turno Dragão Eu acho que eu vou Baixar Burrenton Depois de Usar o Apostos Blessing Lá vem o Raio Pago 1 de vida Não, 2 de vida E volto o Zirda Ou Até rima Pago 2 de vida E volto o Zirda Ou Pago mana E baixo a Burrenton E daí baixo o Tempolgarda Ser virado Eu vou usar o Apostos Blessing Mas Deixa eu voltar o Zirda Daí no próximo turno Eu faço a Burrenton E o Zirda Aí a Balista Fica mais fácil É Pro Red Pro Red Tudo bem que eu tomo Um Blowout gigante Mas Vai lá Que é bom Então também salva De alguma coisa Tipo Parapolesmo Só que eu preciso Acho que Dar Zirda Sei lá Um 3-3 Começar a adiantar O meu jogo Tipo A minha sorte É que ele teve que gastar Dois Renan 6 Pra matar meu bicho Talvez se ele tivesse o Raio Aquela hora Talvez ele descarte Lendes Pra dar uma arrumada Na mão Tá Descartou duas coisas boas Tá bom Aqui eu viajei Eu devia ter usado Avacen Spillgrim Baixada Bird Não Viajei Esqueci da Esqueci Da Habilidade de mana Que o Avacen Spillgrim Tem Poderia fazer Virar o Paradise Druid Mas eu não sei Eu quero É O certo Era ter botado a Bird Na mesa Virar o Pilgrim Teria bem mais mana No próximo turno Teria o suficiente Pra fazer Balista Para 4 5 6 7 Ah Dá na mesma Quer dizer Dá na mesma não Ele é pra fazer Uma balista Pra 4 Se eu comprar Land Ou Pra 3 Sem ter que Virar o Paradise Druid Combo Ele consegue Dar o 2 de dano Do Bunny Crusher Tipo O Cloth O Cloth Dele sozinho Já vai me matando Ele tá castando O bicho Tá Ele podia castar O spell Acho que podia Tipo Ele poderia castar O Stomp E É Mas ele quer Criar um Board Pra poder bater Com o Cloth Tá certo Ele Tudo bem Com o Cloth A gente pode parar No Borrenton Tá bom Pro Red Não sei que ele tem School Crack Mas ele não tem Mano Tipo Iria ser engraçado Se eu comprasse O equipamento Que daí eu teria Mano infinito E fazia balista Pra infinito Tipo Se eu comprasse Uma Battery School Battery School Não Uma Stone Forge Qualquer coisa Que desse Search A gente tava bem Tô dando um vídeo É eu vou fazer vários Champ Blockers Agora 1, 2, 3, 4, 5 Aí eu teria Eu fui burro Eu podia Ter uma Barra Na mesa Teria como fazer Balista pra 3 Matava Bloodbraid A gente tinha um De um É uma Balista 1, barra 1 Quer dizer Na real Eu posso fazer A habilidade De botar Marcador Pagando apenas 2 Ou seja Eu posso Baixar ela Por 1, barra 1 E ficar Pumpando ela Até que não é tão ruim Dá na mesma Do que fazer Assim Mas eu já vou Deixá-la Na mesa Assim Baixar Ela No ar Poderia deixar A mana aberta Pra Pumpar a Barista Mais 1 Com a Paradise De Druid Além Mas eu não quero Virar a minha Paradise 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 Não sei mais falar É A Burris na mesa Teria sido Muito mais útil Daria pra matar O Bloodbraid Talvez o Clotes Já não seria bicho Daí eu poderia Bloquear o Bonecrusher Vamos ver Como é que vai ficar Vamos ver Vamos ver Se faz tanta diferença Não acho Que eu vou Ganhar Essa aqui É Como ele vai Matar a Barista De qualquer jeito Eu acho que Eu só vou Matar o Bloodbraid Atividades Atividades Habilidades Ativadas Habilidades Ativadas Mas eu não tenho A Barista Pra finalizar É Eu teria Isso aqui é foda Talvez Eu faria diferença Porque eu teria Conseguido dar Mais 1 de dano No Elemental Ok Ok Beleza Morrendo Então é bom Acho que eu tenho que começar a bater Foda que o Clotes Dá vida Também Tipo Eu tô com 6 Um raio Praticamente É letal É Eu estaria com 7 Porque eu teria Matado o Token Da Balista Um Token De Elemental É engraçado Que Tipo Mesmo É O deck nosso Sendo bem pior A gente Poderia ter tido Um top deck De uma Stoneforge Daí eu botava o equipamento E ganhava o jogo Dali Eu faria Mano Infinita Balista pra Infinito E 20 de dano Na cara Engraçado Como Porque ele tava Todo tapado Na hora que eu Poderia ter comprado Aquilo Acho que agora Eu não tenho Nada que me salve Talvez Balista Não É Battle School Me salve Battle School Poderia ser bom Aqui Ah Ele tinha Ingram of the Gods Uma Battle School Me salva Né Só que eu Baixo ela E eu tenho Que sobreviver Eu tenho Dois turnos Pra comprar uma Balista Balista não Tô falando Balista Não sei porquê Uma Battle School Balista ajuda Também Eu preciso ganhar A vida Tá Balista ajuda Para ali Para ali Deixa eu virar Esse cara Se bem que Esse cara Bloca bem Acho que eu vou matar O Arboref Porque é menos mana Para ele usar Já vou fazer isso Caso ele tenha Algum plano Raios Eu sou obrigado a sacrificar Burrenton Ele faz o dragão Também Vai Xandra Também GG GG Que agora Não tem nem Como bloquear Também Eu sou obrigado A sacrificar Aqui Deixa eu ver Como é que funciona Tem que dar Ovo aqui Ou aqui Só para prender Pelo menos Eu Perdi Agora ele dá O raio Ele pode castar Na real Tipo ele não dá O dois de dano Porque por qualquer caso Ele poderia falar Não vou castar Só que agora Como ele fez isso De qualquer jeito Eu sou obrigado A fazer isso Faltou Uma coisinha Faltou Uma Battle School Ou Stone Forge Ou aquela Que As duas Que buscam Equipamento Daí daria Para buscar Battle School Ou a peça Do combo Agora é só Ele bater Com tudo GG Quer dizer Dá para ir a 1 Nossa Tipo Vou a 1 E Né Só para mostrar Que a gente é guerreiro É isso O Clots O Clots mata De qualquer maneira A gente não tem nada Que exile Encantamento Tem a Chandra Também Aqui que eu estou Nem só o Clots E agora vai vir Um negócio Que busca Equipment Tá Não ia ganhar Igual Cara Mas foi um bom jogo Esse aqui teria ganhado Naquela hora É Esse aqui teria ajudado Bastante Mas olha Esse deck É tier 1 total Que a gente enfrentou E não foi de igual Para igual Mas a gente conseguiu Dar uma A canseira Como diria Dar uma canseira Num deck tier 1 Vamos lá Zirda Talvez eu tenha Sedeado errado Algumas coisas Isso aqui teria ajudado Bastante Porque a gente tinha Muita mana E com o Zirda Cada uma Nossa Um desse aqui na mesa Cada uma mana verde A gente podia ficar Olhando o topo Aí acharia Stoneforge Nossa Daí teria sido Aí era Muito mais de boa Para a gente Tipo eu não sei Se a gente está Enfrentando algum Burn Então eu não sei Se eu faço Fat Shock E Elvishmishk Ou se eu faço Só a Horizon Canopy E Elvishmishk Ou Floresta Talvez a Floresta E a Vassins Pilgrim É a melhor Floresta e a Vassins Pilgrim Ou Floresta e a Burns Eu vou Se bem que Se for um Burn Talvez seria melhor a Burn Porque como esse cara Adiciona a Mana Branca Tá Um Tronco Não vai fazer A Vassins Stoneforge Eu tenho como combar Tipo eu ir para o Battery School Contra um Tronco E se ele tiver qualquer outra peça Ele fecha já Na 3 e faz um carne Não adianta Acho que eu tenho que ir para o Combo Caramba não ver nenhuma vez A Layline Não é verdade Tipo o engraçado Que se fosse na regra antiga De Companion A gente conseguiria colocar o Zirda Na mesa já Caramba Se fosse a regra antiga De Companion Ah tá É azul Tem Counter Se fosse a regra antiga De Companion 1, 2, 3 2 Manas Bota com a Umbramento com o Stoneforge Equipamento é 0 Custa só 1 Para desvirar Ah mas os bichos estariam virados Tá É verdade Os bichos estariam virados É se eu visse isso aqui Talvez eu pensasse Em pegar a battery school Ou talvez a Espada preta e verde Toda vez que eu viro uma criatura para mana Ela faz um adicional Se eu baixar isso agora Eu só vou ter duas manas Tentar fazer isso Eu não sei se vai ser Eu acho que Adiciona Vira e adiciona Tá Então eu me ferrei Quer dizer Eu se bem que com Com o battery school Com o battery school Com a Stoneforge Não ia dar para Fazer do jeito que eu imaginei Uhum Outro counter Ainda assim eu consigo fazer Stoneforge Talvez eu devia ter feito ela Se resolvesse Eu botava isso aqui na mesa E daí de repente Começava a fazer várias paradas E agora eu não posso fazer Porque daí pegava de surpresa Pelo menos Agora eu vou ter que botar no pass E agora ele vai ter Oito manas Se ele tiver um carne Carne não Um ojin E aí Descartar uma carta só Não vai adiantar né Eu joguei muito mal Como sempre Carne Carninho É Não posso mais equipar Meus bagulho Quer dizer Se o carne Estiver vivo Então Battery school Talvez Tinha sido Uma melhor opção Não posso equipar Mas tudo bem Tipo Eu consigo fazer Vários Dasquivote Eita É Isso aqui custa só Só Seis né Pra colocar marcadores Talvez Talvez Eu tenho que bater Três aqui né E agora a gente perde Pra Razzlon Snaring Bridge É ele deve ter Ojin No deck né Poderia ter feito Desquatch E ativado Duas vezes Pelo menos Enchi a mão E daí O carne Teria Quatro É Aqui ao mesmo tempo Que eu tenho que Pressionar Esse carne Eu também tenho que Fazer Talvez Minhas paradas Porque se eu tomo Um gin Agora eu perco E ele pode Fazer Na real Ele tem Aquele Ele deve ter Aquele equipamento Que controla O meu turno Ou isso Cara Isso é o devoid Tá Pega Vou descartar todos os drop 1, não tenho como lidar com o Khaleesi. Eu achei que ia acabar tentando descartar, talvez eu devesse ter pegado a battery school e descartado esse, né? Eu estou de Hadegen Nude. Se esse cara adicionar dois Eu vou fazer a devolta de druid Tentar Rampar, sei lá Tá, dá pra bater no carne Ele não tem como tutorar ainda mais Nada enquanto A não ser que ele tenha um, sei lá, bounce Tem quatro na mão Ele tinha um milhão de... Ah tá, agora vai ter de novo Poderia ter feito devolta de druid Poderia ter baixado outro devolta de druid Ele botou no marcador, né Esqueci É, agora ele tem um blocker gigante Talvez ele tire o desquatch agora Que é o que me possibilita achar as outras coisas Mas o zilda também é bom Porque eu posso fazer ele ficar inbloqueável Ah tá Talvez não agora, mas Tem dois Tô com oito de vida já, né Só de tomar próprio dano É, não tem mais o que fazer Mas eu joguei muito mal Cometi erros idiotas Talvez isso aqui valha um pouco É Destruir um mapa Ele deve ter aquele equipamento Que controla o turno às vezes Vale of Summer Deixa eu tirar duas Vai lá Deixa eu tirar duas vai lá Mas o paradaio de hoje não seja tão necessário Vamos nessa Vamos nessa Vamos na bird Dá pra buscar choque Talvez como não tem mais a regra de lenda De companion Talvez valha mais a pena Fazer Botar mais hirdas no main deck Tipo, botar mais uma Duas no main Talvez valha a pena mesmo Porque a gente tem bastante habilidade ativada Que ela ajuda, né E como ela tem habilidade ativada Ela pode ser usada no main deck Por exemplo, Lurrus Ele é um companion Que você tem que ter cartas de custo 2 ou menos No seu deck de permanente E ele custa 3 manas Então tu não pode ter ele no main E ele no Como companion, sabe Então é irônico Já o zirda Assim como o Iorion E Acho que alguns outros poucos Dá pra usar no main também Cara, dá pra fazer o zirda Cara, se eu comprar a land Nossa, se essa ley line Se tivesse vindo antes Se eu fizer o zirda Próximo turno Cara, eu preciso comprar uma land Daí eu ganho o jogo Ou eu faço stoneforge E mais nada Não, eu vou fazer o zirda Se eu comprar a land E ele se tapar Vamos ver se a gente consegue fazer o combo uma vez Ele comprou o land Mas ele deve ter counter agora Deixa eu ver Se eu fizer stoneforge O remand não adianta E ele pode ter aquele negócio Que dá bounce Na minha burst na hora que eu equipar Eu vou tentar só Baixar o stoneforge Remand pra ele vai ser só um cycling Que daí eu faço de novo Eu vou buscar a espada Pra pelo menos a gente ter Um tipo de proteção Contra o azul Caso ele queira dar bounce Na birds ou em alguma outra coisa Porque se eu pego um outro Umbra Mantle Eu não quero chegar e falar Ó, tem o combo aqui Quero tentar pegar de surpresa Pra pelo menos mostrar pra vocês Como funciona o combo, né? Pelo menos tentar A habilidade desse uniforme custa apenas um Por causa disso Eu vou tentar equipar primeiro Pera aí O equipe é zero, né? O equipe aqui vai ser zero Ah não, é um Tipo, não pode ser zero Tá, entendi Então não daria pra fazer Ah não, daria pra fazer o urban mental Porque a equipe dele é zero Tipo, eu não quero ir pro wall win Porque é meio arriscado Opa, veio a semi-lego Tipo, daria pra fazer o umbra mental E equipar na birds Mas eu ficaria totalmente tapado Totalmente vulnerável Pra um bounce Daí ele volta de, tipo, alguma coisa Eu prefiro ir Ganhando espaço Espaço Daí que se ele forçar A ter que tomar uma atitude A gente vai lá e pum Agora dá pra fazer Dá pra botar o umbra mental Tentar equipar aqui na birds Tipo, ele tá com dez Eu poderia bater três Quatro, cinco, seis, set Mas eu prefiro Agora dá pra arriscar Porque a gente ainda tem A gente ainda tem O Vale of Summer Tá, ele concedeu Tipo, eu acabei Clicando na opção de equipar Mas era a opção de desvirar É Daí eu ia Desvirar por uma mana Virar birds pra uma mana E fazer isso E ele ia ganhar Ia ficar infinito Barra infinito Proteção contra o azul Conveio Of Summer Talvez eu deixe Apostas Blessing Tipo, Apostas Blessing Pra possivelmente Um desmember Ou Até mesmo pra ficar Inbloqueável Meu bicho Dá proteção pro meu artefato É verdade Se o carne tentar Transformar o meu artefato Num Não, se me transformar O meu artefato Num bicho Não vai adiantar nada Deixa assim, né Talvez eu deixe dois disso Por causa do Da possibilidade De ele querer dar bounce Na resposta Eu equipar Tipo, a gente Combou por causa Que o Zirda Tava na minha mão Que era basicamente Como se fosse a regra Antiga do companion Como se eu tivéssemos ligado a 6 E eu tivesse o companion Podendo pagar só 3 manas E botar o Zirda direto na mesa Porque eu nem usei o Zirda Da zona de companion O problema é que não deu pra mostrar Como que o combo funciona Mas basicamente Você adiciona 1 Usa 1 pra desvirar E assim vai E toda vez que você desvira Ganha mais 2 Mais 2 Então a Burragem Estava bombada Pô, essa montaria boa Se tivéssemos 2 terreninhos Caverna vai ser bom aqui Caverna pra cor É, eu vou precisar Deixar as duas Branca pro Zirda Então eu vou botar floresta Vou fazer birds com isso Eu preciso de duas Branca É, se bem que a birds Vai estar na mesa Possivelmente vai estar na mesa Não, eu não quero arriscar Vai que ele mata a minha birds Fazer um burn Eu tirava isso Se ele não tiver mana em pé É, eu vou fazer planície isso O Zirda é Elemental Fox Peça do combo Acho que não Acho que não Acho que eu vou Variar isso Pro blue pode ser importante Pra um bounce É, eu vou fazer planície isso É, eu vou fazer planície isso Eu não sei se eu faço Já o Temple Garden Porque eu quero baixar Devota e Druid Ou eu posso voltar o Zirda De lá pra minha mão Aí ficou uma mana aberta Pra Vail of Summer Esperou outra coisa Deixa as duas vezes Que eu tenho Vail E tenho Nature Screen agora Se eu fizer a bateria Caramba, é porque Stone Forge Na mesa Tu só pensa na Battle School Se eu fizer o Artefato Com a Stone Forge No Pass Que é a Espada de Fogo e Gelo No caso Eita, oito mana já É, o Jin É, vou ter que fazer Ele vai tirar o Vail Eu posso equipar na Birds Isso é bom Talvez o Nature Screen Tenha sido um side-in errado Não sei Mas como ele tem o Carne Ele pode buscar Snaring Breed Essas coisas chatas Aham, droga Minha Espada Eu não posso nem Equipar mais Hum Talvez agora É meio que GG Se ele não tivesse o Block É pra pelo menos Ah, mas é um de dano Só que eu ia dar, né Vou comprar uma carta aqui Se não for Acho que é GG Balista Ele tem oito manas Ele consegue dar limpa A gente tem só o Nature Screen Mesmo que eu bote o Zirda na mesa Triste 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 que tenha terminado assim E o Vail of Summer Ele nem fez nada Então, teoricamente Não é como se ele tivesse Olhado a minha mão E, nossa Ele tirou a carta Que eu ia ganhar Não, eu ia perder De qualquer jeito Eu poderia ter feito Talvez era Se eu tivesse jogado Em volta do Carne Eu realmente Acabei esquecendo disso Poderia ter feito Stone Forge Já equipado na minha Buds e passado Tá ligado Eu tinha quatro manas A Bud já tá virada Não teria conseguido bater Mas Tá A gente tem o Nature Screen Pra Balista Mas ele vai limpar A nossa mesa Ah, droga Ele mata Resposta Eu não consigo nem adicionar mana Quando eu botei de Druid Eu devia ter feito no meu turno Eu esqueci totalmente Ou em resposta De ele castar isso Tipo, isso foi um erro Porque aí pelo menos Eu matava a Balista Não é como se fosse mudar Muita coisa É, ele mata os Na real Daria na mesma Porque agora eu A não ser que tivesse alguma coisa É, não Não tinha o que fazer Tipo, eu mataria a Balista Ele mata o Stone Forge Resposta Porque não tem como equipar, né Graças ao Carne O que a gente ia comprar Se não fosse a Land Então, daria pra equipar É, mas mesmo assim Tipo, se eu boto A espada na Birds Ela ficaria 2-2 2-3, na verdade Poderia ajudar É Só que se ele tivesse um Um Bounce Qual a espada que eu tinha? Fogo e Gelo Ele poderia dar Bounce na espada Mas aí É É, não Ele poderia Se ele tem aquele Bounce Ele daria Bounce Em todas as permanentes Ele já tinha 8 manas Ele fez o Tough Notch Mais o Carne Então não tinha muito o que fazer Aquela carta Acho que é uma azul Só pra dar o Como se fosse o Electric O Overload Devolve todas as permanentes Dos oponentes pra mão Mas enfim Eu gostei bastante desse deck Esse daqui é Talvez com mais alguns ajustes De repente Ou talvez ir pra versão mais Mid-range Botar Path to Exile Ou Botar algumas cartas Que lidassem com Plane Nautas Porque a gente não tem nada Ou talvez focar só no combo E tipo Foda-se Tá ligado Porque Teve um jogo ali Que a gente quase ganhou Se a gente tivesse focado no combo Mas pelo menos A gente conseguiu dar uma canseira No No deck tier 1 Que era o Não esse Monobloo Monoblootron Não sei que o formato Mudou bastante Eu não sou o especialista em Modern Mas eu acho que o Monoblootron Não é o deck tier 1 do Modern Mas o RG Que eu não sei o outro nome É um RG O Gru O Gru ali com um monte de De espelho boa É tier 1 com certeza Mas é isso Espero que vocês tenham curtido Esse gameplay De Modern Não é sempre que eu trago Modern Por isso que se vocês gostaram Dê um apoio E deixa o seu joinha Se inscreve aí no canal Comenta o que vocês acharam Possíveis decks Modern Para trazer para o futuro E é isso Eu não tenho muitas coisas Do Modern ainda Tipo Raining 6 É uma coisa que vai ser Muito difícil de eu conseguir Porque está muito caro Aquele bicho que É 3 manas vermelhas ali Que entra e compra duas também O Clots está bem caro Eu tenho um só Mas dá para Montar algumas coisas aí Dos outros formatos Sempre que possível Beleza E se vocês gostaram E querem apoiar também Dá uma olhadinha aí na Farol Shop Loja apoiadora do canal Esse vídeo está sendo feito Em parceria com eles Então Eles já estão aí com a gente Já faz um bom tempo Também queria avisar para vocês Deixa eu botar aqui na tela Que a gente vai ter Deixa eu achar aqui Dia 5 Eu vou botar assim na tela mesmo Porque eu acabei esquecendo De botar na live Mas Dia 5 de setembro Vai ter a live lá no Facebook Da Farol Shop O link eu vou deixar aí na descrição Vai ter uma super Live de descontos De board games De card games Eu acho que vai ter Além do Magic Tem aí Para quem gosta de Yu-Gi-Oh Eu acho que vai ter De outros card games também Mas De board games De card games E de videogames Então games Games Quem quiser aproveitar O link vai estar na descrição Vai lá e aproveita E ganha um descontinho E também use o cupom Guma Que vocês ganham 5% de desconto Em toda a sua compra Não sei se nessa promoção Vocês vão conseguir ganhar Esse 5% Mas De modo geral Utilizando Quando vocês forem fazer A compra de vocês Lá na Farol Shop Vocês conseguem 5% de desconto Que tá aí aparecendo O cupom Cupom Guma Lá no site Da Farol Shop Beleza? Então eu vou ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham curtido Esse gameplay Não é sempre que eu trago Modern Relaxa pessoal Muita gente se apavora Achando que eu vou abandonar O pauper Mas não é isso Eu gosto de trazer conteúdos De outros formatos também Para dar uma variada Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Galera Um grande abraço E Falou Tchau